Ah, Paris, você sempre nos surpreendendo, hein? Tua catedral pegou fogo, foi um incêndio terrível e agora já tá aí, lindona, quase pronta pra reinauguração. Vai ser em 8 de dezembro, né? Anunciando Natal. E isso pouco mais de cinco anos depois daquele fogaréu que fez o mundo parar diante da TV e chorar por você. Por enquanto, a Notre Dame ainda tá cercada de andames, quase no fim da restauração que exigiu um investimento equivalente a mais de 5 bilhões de reais. O pináculo, essa estrutura ponte aguda, já tá de volta ao ponto mais alto da igreja, no mesmo lugar onde foi colocado no século XII, na época da construção original. Se bem que não dá pra dizer que o pináculo tá de volta porque ele foi totalmente refeito depois do incêndio. E hoje, um mês antes da reabertura desse grande monumento parisiense universal, é Paris, os sinos que você usou nas Olimpíadas foram abençoados numa cerimônia na frente da catedral.